It's Assim é uma minissérie que conta a história de um grupo de amigos gays durante o surgimento da AIDS nos anos 80. Muito bem produzida e com boas atuações, é uma daquelas boas séries que a gente deve assistir de vez em quando, ainda mais em tempos de covid, e que passa longe da panfletagem e explora as experiências. Ainda assim, a minissérie parece não olhar muito o lado sombrio dos efeitos da doença e foca mais na liberdade individual de cada personagem, e conta uma história repetida, que já foi explorada antes, sobre o surgimento da doença e o comportamento, limitações e problemas políticos da época. Ainda assim, ela desenvolve muito bem os personagens e os seus relacionamentos, apresenta seres humanos com boa dose de realidade, cheios de falhas e limitações, no ponto para a gente se preocupar com o que eles têm a perder. E na medida que o assunto cresce, a minissérie cresce junto. Os atores estão bem, a direção é boa, o texto é bom, bem escrito, e apesar de ser visualmente apelativo, não é tão provocante quanto tenta parecer que é. De qualquer maneira, é um bom retrato de uma época não tão distante que conversa bastante com os tempos atuais. E você? Tem alguma série que se passa nos anos 80, além de Stranger Things, que você gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e se inscreva no canal.